Estou vendo que já está aqui pra soltar o seu veneno, Carmen. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Nada vai defender. Um arango sempre consegue o que quer. Só que a Elisa não vai me deixar nem pelo Damião, nem por mim. Não me diga. O Damião é seu inimigo. A maldade está por todo lado. Eu te peço que ninguém nunca venha saber que fui eu que atirei no Ramiro. O quê? Últimas semanas de Abismo de Paixão. Tchau.